Termina nesta sexta-feira o prazo para a entrega da Declaração da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2014. 9 milhões de estabelecimentos devem participar da RAIS, com informações de 77 milhões de empregados. A RAIS é um censo do mercado formal de trabalho. A partir dela é possível ter informações sobre o vínculo, a remuneração, o grau de instrução, data de nascimento e também nacionalidade dos trabalhadores. A declaração pode ser feita no site que aparece aí na tela.